Música Pessoal, olha aqui o que chegou Tô doido Aqui, ó Tamanho desse avião Que isso, olha Haha, tem triquilha móvel Caramba Que legal Tirei, não sei botar Olha isso Puta do motorzão Que chuveza Olha o tamanho dessas asas Ah, novinho lá Ah, cheirinho bom Nem abri ainda Ó Mas que vocês estejam vendo aí Porque eu tô sem feedback Eu não tenho Uma telinha pra ver Olha só Caraca, meu Olha aqui Cabinho do servo Cabinho do servo Aliásinha 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 Para aqui Olha isso Deixa eu botar um traço Aqui Ó Porra Tem um servão Tem um servão Jesus amado Olha o tamanho Esse avião Cara Olha o tamanho Meu Deus Maior do que o meu pizza Aqui Tá faltando o rabo Dele ainda Tomara que eu termino Isso aqui O que dá pra entregar Tá dando o rabinho De mais duas caixas Que dá O que que é isso aqui Isso aqui Não é nada Deve ter uma versão RTF Que vem o rádio junto Mas aqui nós Tem rádio Tudo devidamente aberto Aí pela receita Para ver se a gente Não está importando Dorcas Ó Aqui achei o grupinho De calda E aqui Achei a bunda dele Ih Vem Que legal Olha aqui isso Bah Olha aqui o tamanho Dessa longarina Ela Acho que é de fibra de vidro Canopy Bonequinho E eu acho que daqui a pouco Vai dar lugar aí Com uma camerazinha De PV Legal Cara Legal E o que mais Tem aqui Aí Duas hélices Que hélice é essa Cara É uma 13 por 6 Acho que isso aí Eu tenho de madeira E polainhas E rodinhas Que coisa bem legal Aí Isso aqui vai na pontinha Das asas Os wingtips Manual Quem liga E adesivos Vários adesivos Vamos ver aqui A cauda dele Ô caralho Cara Olha isso Aqui estão os servinhos Ó Lincagem curta Vou pegar aqui Mostrar pra vocês Aqui Lincagem curta Ó Servinhos Na cauda Ó E ele é De encaixar Cara É isso mesmo Vou botar aqui É de encaixar E embaixo Tem dois parafusos Cara Genial Ah Que baita avião Olha só isso Cara Sem brincadeira É o maior avião Que eu já tive Na minha vida Olha Negócio de lado Aqui Ó Ó Do lado da Puka Pra fim de escala Puka Olha esse avião Puka Não curtiu Não curtiu Pô Tu não gosta de nada Olha o tamanho Disso aqui Cara Que coisa legal Tô louco Pra voar Esse negócio Hoje Eu tomei Nos dedos Quase a fixa Fui voar Aquelazinha ali A F1 ali Não voou Não voou Você já deve Ter visto o vídeo Legal pessoal Um boxing diferente Porque isso aqui Não ia caber Lá na minha mesa Mesmo Foda-se Vamos Limpar essa bagunça Agora Parece que a patroa Chegue aí Falou EHE Que coisa legal A Juga É Deijama P BR Dijama 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto